Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um Passa a Bola. E antes de mais, se ainda não o fizeram e antes de continuarem a ver o nosso vídeo, deixem aqui o like, deixem a vossa subscrição no canal e aproveitem e sigam-nos também nas nossas páginas de Facebook e de Instagram, Passa a Bola, Rádio Transforma. Olá, Fernando. Bem-vindo mais uma semana. E sem perdermos mais tempo, vamos então falar do grande jogo da última jornada, o Benfica-Porto. Sim. Olá, Ana. E boa tarde aos seus ouvintes todos. Eu hoje até estou aqui de óculos porque houve várias facetas no jogo em termos de arbitragem e com os óculos eventualmente poderei analisar melhor os lances. Vou dizer aqui uma coisa que provavelmente quem joga a bola irá concordar e quem não joga a bola não irá concordar de maneira nenhuma com aquilo que eu vou dizer. Relativamente ao Soares Dias, contrariamente ao que diz o Benfica, e eu sou benficuista, portanto estou à vontade, que prejudicou o Benfica, e eu não vejo precisamente pelo contrário. Com o Soares Dias sem o VAR, o Benfica teria vencido se concretizasse os penaltis que ele marcou por 4 a 1. Com o VAR, o jogo ficou empatado, que quanto a mim foi o resultado até mais justo. O Porto jogou mais do que o Benfica, teve mais tempo de bola, o Benfica foi basicamente os últimos 10 minutos, e portanto uma grande ajuda do VAR para o Soares Dias. O único senão em que todos concordamos foi na expulsão que devia ter sido do Pepe a 10 minutos do fim, aos 80 minutos. Mas, para quem percebe de futebol e já jogou a bola, sabe muito bem que o Porto, com menos um nos últimos 10 minutos, dificilmente sofrer mais 10 golos. Até porque o Benfica não tem um co-waitis que vai lá à frente e ganha as bolas todas. O Benfica tem indivíduos altos, mas que poucas bolas ganham. E o Porto ia recuar as linhas para aqueles últimos 10 minutos. É um resultado que interessava ao Porto o empate ou a vitória. A vitória arrumava completamente o Benfica. O empate não arruma em termos matemáticos, mas era um resultado também que era bom para o Porto. O Benfica só tinha um caminho que era ganhar um foco no Porto. Mais uma vez, com o cobeiro do Flamengo, ainda não conseguimos ganhar este ano nenhum dos jogos clássicos, ou seja, entre o Sporting e o Porto. Já se realizaram os jogos quase todos. Ainda vai haver agora na próxima jornada um Benfica Sporting e vamos ver, que eu não acredito, até porque o Sporting vai jogar aí o prestígio todo, que é tentar fazer o campeonato sem derrotas, pelo menos. O impacto também serve ao Sporting, porque assim basicamente faz um campeonato sem derrotas. Tivemos aqui alguns resultados. Sim, o que é que queres destacar desta jornada, Fernando? Desta jornada destaco o empate de Boa Vista, que tem feito bons resultados, mas em casa tem sido uma desgraça. Está ao nível do Benfica, também começa por o B. Já perdeu N pontos. Vamos ver se vai conseguir, pelo menos, ficar em alto penúltimo, que é para ir ao play-off, juntamente com a equipa que fica em terceiro lugar da segunda divisão, que será importante, não é? O último salvamento para o Boa Vista, a não ser que, porque agora o Boa Vista vai jogar com o Sporting nesta luta, hoje até, e dificilmente vai fazer um bom resultado, vai dar a luta e tal, mas o Boa Vista tem umas gafes ali na defesa e comete alguns erros que não são muito normais e acaba por perder os jogos. Tivemos também. Um Rio Ave, um Sporting que foi ao Rio Ave ganhar folhadamente, o Sporting jogou muito bem, entrou para ganhar o jogo, não é daqueles jogos que eu tenho dito aqui, que os outros jogam, jogam, jogam e no fim ganhou o Sporting. E esta vez não, esta vez o Sporting jogou, jogou, jogou e no fim ganhou o Sporting. Portanto, o Sporting, monitoriamente, ganhou, foi um bom resultado, até podia ter ampliado a vantagem. O Rio Ave é uma das equipas também que está aflita, contrariamente a estes anos todos, que tem-se mantido na 1ª Divisão e até tem ido à Liga Europa. O Rio Ave está andando ali também na luta, com a cabeça de fora. É complicado. Exatamente. E vai precisar de uma boia também de salvação. Vamos ver onde é que vai aparecer este jogo. Só tem o Porto e tem outro jogo depois fora. Numa vacinada mais transcendente, a vitória do Gil Vicente mais uma vez fora. O Gil Vicente está a fazer uma boa carreira em termos de, não em casa, mas, e portanto, e foi enterrar o Marítimo, que o Marítimo precisava destes três pontos. Basicamente o Marítimo salvava-se da descida de divisão. O resto foram resultados mais ou menos normais. Depois temos uma análise mais sucinta do Porto-Benfica, ou do Benfica-Porto. O Benfica jogou taticamente com aquela equipa, com a tática que eu acho que é o mais adequado. Mas o seu treinador não, porque andou praticamente a época toda nas experiências do 4-4-2, quando não tem equipa para isso. Só que o Benfica sofre de um defeito muito grave. O seu treinador ainda não conseguiu verificar que a jogar com um meio campo macio, e desta vez ainda mais macio, com o Wegel e com o Pizzi, é um meio campo demasiado macio para o futebol do Porto. O Porto jogou com três anões, em sentido figurado. O Otávio, o Uribe e o Sérgio Oliveira tomaram conta do jogo, na sala de máquinas, que é o mais importante numa equipa de futebol. E por isso é que o Porto, na maior parte do tempo, contrariamente ao que diz o Danilo da Benfica, o Porto não foi mais forte, mas teve mais tempo a bola. Não criou grandes situações de golo, mas teve mais tempo a bola, dominou mais o jogo e deixou que o jogo fosse da maneira como eles queriam. Orientou o jogo de maneira para não perder. Não foi muito ofensivo o Sérgio Conceição, ele também não gosta de marcar muitos golos, o que ele não quer é sofrer. E o Benfica, depois de fazer o golo, um golo contra a coleta do jogo até, porque isto foi um jogo amarrado taticamente, o Benfica aos 23 minutos contra a coleta do jogo, porque era o Porto naquela fase que estava com mais posse de bola e ia jogar melhor do que o Benfica, o Everton numa jogada individual faz o golo. O que é que fez o seu treinador e o Benfica nesse momento? Recuou para jogarem contra-ataque. Ora, uma equipa grande como o Benfica, a jogar em casa, a necessitar dos três pontos... A ganhar um zero só. A ganhar um zero. Não pode vir recuar, porque o máximo que vai acontecer, e toda a gente sabe que em futebol é o que acontece, quando uma equipa recua muito, acaba por empatar o jogo. O resultado de um golo pode, em qualquer altura, surgir. Depois houve aquelas peripécias todas à volta do jogo, a seguir. O primeiro remate, só para vermos que o Porto, em termos de ocasiões, a primeira ocasião que teve foi o Taremi, aos 34 minutos, num remate à meia-volta. Depois houve uma bola mal-aliviada cá para fora da área e um remate do Uribe por cima da barra. Na segunda parte, aos 45 mais um, temos o primeiro caso do jogo, que é um penalti apontado por Soares Dias sobre o Rafa, em que depois foi corrigido pelo VAR, porque o Rafa estava fora de jogo. Embora esse penalti ia ser mal marcado, de todas as maneiras efeitivas, porque o Rafa, a falta é feita fora da área e não dentro da área. As equipas vão para o intervalo, com o Benfica, a ganhar por um e zero. E no início da segunda parte mantém-se atuada, a ver, e o Benfica a gerir o contra-ataque, a ver se fazia o 2-0. O Porto remete-se a mais posse de bola. A seguir, ao minuto de coisa, ou o Soares Dias, o Zaidou, faz o Diogo Gonçalves, tem outra jogada em que pisa ao pé do Zaidou, mas não se vê ao vivo. O Soares Dias marca outro penalti. E depois é revertido outra vez pelo VAR, em que se mostra nas imagens que o Diogo Gonçalves pisou o pé do Zaidou. Portanto, mais uma situação em que aqui o grande culpado, não como o Benfica diz, foi o VAR que revertiu a situação do penalti, porque sem o VAR teria sido penalti. Teria sido. Depois tivemos outra jogada, aos 80 minutos, que é a tal jogada do lance do Pepe, que já tinha um amarelo, e forçosamente tinha que ser expulso. Mas aqui lá está a tal coisa que eu já tinha dito. Da maneira como estava a jogar o Porto, ia recuar as tropas, as linhas, e muito dificilmente o Benfica iria fazer, naqueles últimos 10 minutos, um forcing, ou para fazer o segundo golo. O Porto acaba depois por empatar, com os 80 mais 5, o jogo, numa bola de um cruzamento que vem para a área, em que os trincos, que era o Pizzi, já estava a jogar na altura, o Tarap, não sabem defender, e o Brib, o melhor jogador em campo para mim, fez ali um remate sem defesa possível para o Elton Leite. Portanto, estava feito o empate. O Benfica ainda queria depois uma situação de golo, aos 90 mais 2, que é o terceiro caso do jogo, pelo Pizzi. Acho que é aquele que fica mais na memória de todos. Exatamente, porque é o fim do jogo, em que também o VAR, novamente, vai inverter a situação e anular o gol por fora de jogo. Portanto, o Benfica perde aqui uma chance. Na tua opinião, todos os lances bem decididos. Todos os lances, é aquilo que eu digo, pelo VAR, se o VAR atuasse sempre desta maneira, só que não atua, teríamos uma arbitragem, não digo a 100%, mas na ordem dos 90 é muito por cento. Portanto, o Benfica perdeu aqui uma grande oportunidade de encostar ao Porto e ficar a um ponto do Porto. E depois, nos últimos três jogos, íamos ver como é que era, porque o Porto depois também começa a ter a pressão, nem sequer poder empatar. Neste caso, o campeonato, para mim, está arrumado. As equipas da frente, para mim, estão arrumadas. Já andou a dizer isto há mais de dois meses, que o Sporting era campeão. Vai ser hoje. Achas que é hoje o jogo do Porto? Sim, acho, porque nós aqui no Passa a Bola fomos os primeiros, que eu me recordo, porque vejo um zapping das outras estações de televisão dos programas desportivos, e andaram ali com medo que o Sporting ia perder os pontos e não sei o que mais e tudo. Nós mantivemos sempre aqui a mesma atuada que o Sporting iria ser campeão, porque o Sporting, conforme perdeu pontos, os outros também os perdem, até porque vão jogar uns contra os outros. Bem, portanto, nada a dizer, não é mais uma nega para o colbeiro do Flamengo. Estavas a dizer que acreditas que este será o jogo do título para o Sporting, e o que é que esperas mais desta jornada que vai agora a meio? Esta jornada que vai a meio, nós tivemos ontem um jogo do Porto com o Farense, sem que o Farense precisava de não perder, o Porto entrou a todo o gás, um penalti, escusado do Licar, que é um penalti que não cabe na cabeça de ninguém. É penalti, mas não cabe na cabeça de ninguém. Um indivíduo que costas para a bola, não tem necessidade daquilo, até porque a bola não está enquadrada com a baliza, porque é que vai lá meter a mão? E o Porto, se já tinha entrado a todo o gás para resolver o jogo cedo, com um penalti favorável, mais facilmente ficou. A única coisa que eu tenho de bom do jogo, gosto do treinador Jorge Costa, porque o Farense, mesmo com menos um, jogou olhos nos olhos com o Porto. O Farense jogou aberto, sem autocarros, que é um futebol tipo inglês, que é o que eu gosto de ver, em que há aquela incerteza dos resultados. E o Farense, mesmo com 10, ainda criou lá uma situação ou outra que se tivesse feito um golo, se tivesse feito um golo, podia o Porto ali um bocado mais incentivo. Não para dar a volta ao resultado, como é evidente, mas fez um bom jogo. Pena que o Jorge Costa não tenha chegado mais cedo ao Farense, que acredito que o Farense poderia estar melhor. Depois vamos ter hoje o Boa Vista. Vai ao Sporting. Acredito que o Boa Vista, fisicamente, é sempre uma equipa que joga o tempo todo, corre o tempo todo. Eu conheço bem o Boa Vista. Mas com este treinador, pouco acredito. O Boa Vista comete muitos deslizes a nível defensivo e com maior ou menor dificuldade o Sporting vai fazer um ou dois golos e arruma alguma coisa e vai fazer a festa. Quase pela certa. Não tenho dúvida. É irónico que faça a festa contra o Boa Vista, não é, Fernando? Sim. Depois de tantas vezes teres dito aqui que lamentavas a posição em que estava o Boa Vista. Exatamente. Mas eu ainda acredito no Boa Vista porque... Ainda ficam a faltar jogos. No jogo de hoje são dois jogos. Houve aqui alguns resultados que foram bons para o Boa Vista, nomeadamente a vitória ontem do Porto contra o Farense foi bom para o Boa Vista, porque quase que arrumou com o Farense. O Farense tem que ganhar os dois últimos jogos. Se o Farense tem ganho aqui, era um caso sério para o Boa Vista. Lá está. A partir de agora contam os pontos de cada um e os pontos que os outros fazem. Temos uma grande incógnita hoje quanto a Binho, que acho que vai ser um jogo de grande dificuldade, contrariamente ao que podem pensar muita gente, que é o Nacional-Bemfica. Achas que vão sair dali surpresas? Vão sair porque eu gostei do Nacional. Vi os jogos do Nacional contra os grandes e o Nacional não foi inferior. Pelo contrário. Podia ter ganho ao Porto, não ganhou. Podia ter ganho ao Sporting, não ganhou. E vai jogar hoje com o Benfica. E acredito que pode até perder, mas que se vai bater. E o Benfica vai ter grandes dificuldades. Vai dar trabalho, vai. Na madeira com o Nacional. Se o Nacional ganhar hoje ao Benfica e ficar com três pontos, isto é uma luta tremenda. O Boa Vista está com mais dificuldade para se liberar. Se o Nacional perder, não matematicamente, mas praticamente está arrumado. Tinha que ganhar os outros dois jogos e mesmo assim faria só os 27, 3, 30, 33 pontos. Não passava disso. E achas que se o Sporting ganhar hoje e fizer a festa, isso facilita a vida ao Benfica depois? Não. Acho que não. Ora bem, vamos ver isso por dois prismas. O Sporting, se fizer a festa hoje, nunca vai facilitar o jogo com o Benfica, porque o Sporting e o seu treinador têm um objetivo. Já que o foram até agora, na 32ª jornada, vão querer ir até ao fim para ficarem na história. Porque até hoje ninguém fez mais jogos sem perder do que está a fazer o Rubinho Amorim, porque o campeonato era com menos equipas. E, portanto, o Sporting, se se mantiver até ao fim, faz um campeonato no pleno, mesmo desde que não perca. Portanto, o Sporting vai apostar tudo contra o Benfica em, pelo menos, não perder, que é para manter a coisa. E depois, se tem o jogo em casa, provavelmente não irá ter grande dificuldade. Portanto, acredito que hoje será entregue as faixas e as medalhas. Não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Embora, claro, os jogadores do Sporting também são novos, vão acusar um bocado a pressão, aqueles primeiros minutos e tal. Sim, já tínhamos falado até disso aqui. Mas o Sporting tem um sistema de jogo e tem um treinador inteligente que não destapou, nem tirou os sapatos a ninguém, ou as chuteiras como fez o treinador do Benfica, que declarou, quando passou por cá, da última vez que a formação tinha que nascer 10 anos para terem uma possibilidade. O treinador do Sporting não. Ontem, em conferência de imprensa, ele disse nós vamos apostar no futuro, vamos fazer uma continuação da aposta na formação. E o Sporting esta ano é um exemplo, com jogadores emprestados, jogadores do campeonato português, mais a formação é campeão em Portugal. Ora, não há necessidade nenhuma... À beira de um recorde histórico, não é? Exatamente. Não há necessidade nenhuma de se gastar os milhões, como gasta o Benfica, e ainda houve feito uma pergunta dessas ao presidente, até escusadamente porque estava ali para outra coisa, não era? Embora escudado com o símbolo do Benfica atrás nas costas, ele não estava ali como presidente do Benfica, ele estava ali por dívidas e migariços, provavelmente, que vai ter que as provar ou não, e não tem que levar o Benfica para lá, ou fazer colagem ao Benfica. Ele é realmente o presidente do Benfica, mas estava lá noutra função, que é ele, o pessoal é dele. E mais alguma coisa que queres destacar, Fernando, antes de terminarmos? Eu só queria destacar duas coisas. Quer dizer, mais uma vez, o Colbeiro do Flamengo, o Benfica perde o jogo, o Benfica em casa perdeu 12 pontos. É preciso terem atenção nisto. E o Benfica perde, empata com o Porto, perde 2 pontos, com o Giro Vicente perdeu 3 pontos, só a falar em casa. Com o Nacional, perdeu 2 pontos, que empatou 1 e 1. Veremos quem vai jogar hoje. Exatamente, veremos hoje. Portanto, na Luz, empatou. É preciso terem em conta isto. Com o Braga, perdeu em casa, perdeu 3 pontos. E com o Guimarães, perdeu 2 pontos. O Benfica perde 12 pontos. O que somado aos que o Benfica tem, daria 79 pontos. Estava o Sporting com 79, o Benfica com 79, e o Porto também perdeu 8 pontos em casa. Estaria ali. Era um campeonato ainda muito mais reunido. Mas pronto. Só para dizer... É o que é e para o ano a mais, não é, Fernando? A única coisa que eu descobri no baú dos piratas foi que o Covid é que foi o culpado disto tudo. Porque eu ainda ontem ouvi um treinador a dizer que não tem culpa nenhuma. Nem sequer considera que foi um fracasso o Benfica este ano. Para quem gastou 100 milhões e os outros nos gastaram. Para quem tiver dúvidas disso pode ir ver o nosso programa da semana passada em que o Dr. Bruno explica muito bem essa questão, não é, Fernando? Também aqui conversamos com ele. E nós depois até vamos fazer uma análise do que foi o campeonato, dessas aquisições, desses dinheiros gastos, etc. E porque é que não se ganhou. E também, se o Sporting está prestes a fazer história, também João Rodrigues fez história no ciclismo, não é, Fernando? Sim. Eu, por acaso, vi essa última etapa. Fez uma grande etapa, não ganhou uma diferença mínima, mas conseguiu dar a volta porque tinha 12 segundos de atraso e ganhou com 23 ou 24. É de louvar esta vitória do João Rodrigues, porque nos últimos seis anos a volta ao Algarve foi sempre ganha por estrangeiros. pela primeira vez nestas últimas seis épocas ganha um português. Portanto, tudo que seja de português no nosso território é de louvar. Melhor ainda, não é? Os meus parabéns para o João Rodrigues e para o W52. Os nossos parabéns aqui do Passa a Bola. Sim. Exatamente. Vamos às nossas apostas, Fernando, antes de terminarmos? Sim. Agora, às nossas apostas para esta semana. Semana passada fizemos poucos. Como é que nos correu? Conta-nos. Fizemos 6 só. Tem sido a nossa média. Temos andado aqui um bocado embaixo em termos das apostas. E até temos apostado em algumas surpresas, mas que não têm acontecido. Não tem acontecido. E têm acontecido outras. Não conto. Mas enfim. Por isso é que não é fácil acertar no português. Exatamente. Se fosse fácil toda a gente acertaria, não é? Exatamente. Portanto, vamos lá então. Ora, vou deixar para ti o Sporting e o Benfica Sporting. Portanto, o Benfica Sporting primeiro. Jogo. Um empate. Um empate. Depois Rio Ave, Porto. Ora bem, aqui é um jogo difícil, mas eu aposto que o Porto ganha. Aqui dois. Famalicão Nacional. Famalicão. Um. Balonenses Santa Clara. Aqui já estão arrumados quer um quer outro. Bom no empate. X. Marítimo Guimarães. Dois. Dois. Boa Vista Portimonense. Bem, aqui tenho que apostar ao um. Tem que ser o tudo por tudo, não é? Tem que ser. É decisão. Para o Boa Vista. É decisão para o Boa Vista. Tudo que seja abaixo de uma vitória é uma derrota para o Boa Vista e coloca o Boa Vista na segunda divisão, provavelmente. Portanto, jogam um um. Com confiança. Ferencetondela. Um. Académica. Benfica B. Vou jogar aqui um X. Penafiel Vizela. Dois. Dois. Vizela anda lá na frente para a segunda divisão. Em segunda. Vila Franquense. Cobo da Piedade. Caí, pá. Estes são dois. O Vila Franquense ganhou ontem. E o Cobo da Piedade também tem que fugir ali à descida da divisão. O Porto está lá englobado. O Porto B teve esta derrota agora. Está complicado para ficar na segunda divisão. Vou apostar aqui no 1. Roma, Malásio. Série A italiana. Um X. Fiorentina, Nápoles. Vou apostar aqui no 2. Depois vamos para a Taça da Inglaterra. Chelsea, Leicester. City. Um. E temos a Juventus com o Inter de Milão. Para a Série A. Para mim, vou apostar aqui no 2 com o Inter de Milão. Vai ser o campeão de Itália, a equipa que melhor joga. E a Juventus anda aqui com os problemas. E o maior problema da Juventus é que apostou muito, foi buscar bons jogadores, gastou muito dinheiro lá na Benfica e na Itália. Mas apostou no cabalo errado, que é o seu treinador, que para mim não é treinador. Foi um grande jogador, mas nem sempre os grandes jogadores se dão grandes treinadores. Se não tínhamos o Eusébio Pelé, que são um dos melhores do mundo e nunca foram treinadores. É isso. Estão feitas as nossas apostas para esta semana. Obrigada, Fernando, por teres juntado a nós outra vez. Vocês já sabem, sem surpresas, voltamos para a semana para passarmos novamente a bola.